Boas-vindas calorosas a todos para este muito importante webinar com o tema liderança adaptativa porque importa em tempos de incerteza. O meu nome é Luca Kual e eu sou o reitor dos assuntos académicos no Africa Center e sou o líder do corpo docente desta instituição. Eu gostaria de começar este programa, este webinar, pedindo à senhora Kate Knopf, a diretora do Africa Center para estudos estratégicos, para abrir a sessão e apresentar o nosso extraordinário convidado, a sua excelência, Olucegun Obasanjo, antigo presidente. A senhora Kate tem a palavra. Obrigada, doutora Luca e distintos antigos alunos do Africa Center. Bem-vindos a este programa que vai ter o antigo presidente Olucegun Obasanjo como orador principal. É uma grande honra ter o presidente Obasanjo connosco aqui para fazer o seu discurso de abertura sobre a liderança em tempos de incerteza. E vamos ter a moderadora senhora Michelle Mbaye, que é representante da União Africana na República Democrática do Congo. Teremos depois uma sessão de perguntas e respostas com o público ouvinte. Esta sessão está a ser gravada e vai ser postada no site do Africa Center. Esta sessão marca a abertura do setor de segurança, isto é, os seminários sobre o setor de segurança. E uma coisa que tem feito nos últimos anos. Nós temos, então, um dos mais extraordinários e destacados líderes a abrir a nossa sessão. Nós temos vários alunos de mais de 50 países que estão connosco. Muito obrigada por estarem connosco e todos os protocolos deverão ser observados. Dado o tamanho do nosso público, encorajamos-lhes a enviar perguntas para o presidente Alba Sanjo no chat line e poderão utilizar a funcionalidade de levantar a mão no menu. E quando forem chamados, o seu áudio será ativado. E dado o tamanho do público que temos hoje, algumas das funções não serão ativadas. Para aqueles que estão connosco pela primeira vez, o Africa Center é um programa que estabelece um intercâmbio de ideias com o objetivo de reforçar a segurança dos cidadãos, reforçando a eficácia e a responsabilidade das instituições africanas. Fazemos parte do Departamento da Defesa e somos financiados pelo Congresso dos Estados Unidos e estabelecemos parcerias para soluções estratégicas e conduzimos análises utilizando vários profissionais e que falam sobre os complexos desafios da segurança. E isso só é possível com o intercâmbio dessas ideias. Esse tipo de diálogo traz grande experiência a nível mundial e oferece uma oportunidade para a educação contínua e catalisar ações. Agora temos o prazer de apresentar a sua excelência, o antigo presidente Obasanjo, para falar da sua experiência em África e até a questão de choques como o Covid-19. E vamos examinar o que significa um líder adaptar-se no ambiente em tempo de crise e como pode agir proativamente para fazer mudanças institucionais. Para nos ajudar a apresentar tudo isto, temos a nossa amiga senhora Michelle Njai, que vai fazer a moderação desta sessão. A senhora Njai é representante especial do Escritório da União Africana na RDC. Antes disso, fez parte do Programa de Paz e Segurança da União Africana no Instituto de Paz e Segurança. Entre outras das suas funções, poderão ler no nosso site. Ela foi também parte do TANA Forum Secretariat e também faz parte do TANA Forum. Sua Excelência Obasanjo foi presidente da República da Nigéria de 1999 a 2007 e foi chefe do governo militar da Nigéria, comandante-chefe das Forças Armadas da Nigéria de 1976 a 1969, e presidiu a transição voluntária para um governo civil democrático. Desde 2008, tem supervisionado eleições democráticas em África. O presidente Obanjo é um dos mais ilustres anciãos estadistas de África. Traz consigo um compromisso de longa data para com a paz no continente africano e um conhecimento íntimo da política da África Central. Esteve envolvido numa série de esforços de mediação internacional na Namíbia, Angola, África do Sul, Moçambique e Burundi. E o presidente Obanjo tem apoiado consistentemente o aprofundamento e alargamento da cooperação regional através da comunicação económica dos Estados da África Ocidental, CDL, e da Co-Prosperity Alliance Zone, que incorporou o BNU, Gana, Nigéria e Togo. Em 2008, o secretário-geral das Nações Unidas Banco nomeou-o como enviado especial para a região dos Grandes Lagos, onde desempenhou um papel fundamental nos esforços de mediação no leste da República Democrática do Congo. Anteriormente, foi presidente do Grupo dos 77 e presidente do Grupo dos Chefes de Governo da Commonwealth e presidente do Comitê de Implementação dos Chefes de Estado e do Governo do NEPAD. E em 2017, foi nomeado para um comitê para analisar abusos e tem feito inúmeros esforços em várias situações de conflito armado no continente africano. Presidente Obanjo, sua excelência, é uma grande alegria tê-lo connosco. Então, passo a palavra para o senhor. Permitam-me agradecer o professor Kual, que iniciou a sessão. Ele é o reitor da instituição do Africa Center. E quero agradecer à diretora do Africa Center, o Centro África para Estudos Estratégicos, por me terem convidado para ser o orador principal com o discurso de abertura sobre estudos de segurança em África. E obrigado pelas observações que fez. eu aceitei o convite, sob condição de que seria não apenas um orador principal, mas também um principal aprendedor, se podemos usar essa palavra, porque há várias entidades deste setor em África inteira que nos permitiram tornar isto possível para que todos possamos aprender uns com os outros. e assim eu vou fazer apenas uma breve alocução para iniciar esta sessão interativa e agradeço que façam as perguntas e qualquer coisa que tenham em mente. O tema de hoje é sobre as características da liderança adaptativa em termos de incerteza e eu estou feliz em compartilhar as minhas reflexões tendo sido presidente de um país muito complexo, a Nigéria, que sofreu essa incerteza e claro, a liderança adaptativa também quer dizer fazer mudanças para que os países possam progredir. E senhoras e senhores, eu acredito que todos estamos familiarizados com a incerteza que nos trouxe a Covid-19. Milhões de vidas foram perdidas com essa pandemia. As atividades econômicas foram prejudicadas, as atividades sociais também foram limitadas. Na verdade, o mundo mudou a partir da situação que tínhamos mudou muito e é esta pandemia, além da destruição da atividade humana, também afetou de outras formas muitas pessoas no mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Guterres, chamou a atenção para as crises desde a Segunda Guerra Mundial e em África sofremos choques no continente nas últimas décadas. Antes da crise da Covid-19, houve a ebola que matou 1.500 pessoas na Libéria, na Serra Leoa e outros países. Antes da ebola, houve outros problemas, outras endemias e pandemias no nosso continente. Durante muitas décadas, os africanos sofreram de doença, pobreza, perdas, conflitos violentos e, mais recentemente, crime organizado. Todos esses desafios através de África requer liderança para resolvê-los com tudo. Em nosso caso, em África, parece que a maioria desses desafios estão sendo causados em vez de serem resolvidos. Eu me preocupo com esse problema através do continente. E não estou a falar daqueles presidentes e líderes políticos e líderes somente de um setor. estou a falar de líderes através de vários níveis e setores. Estou a falar de líderes nos setores públicos e privados, desde líderes de governos locais até presidentes, líderes de equipes até CEOs, líderes militares, líderes religiosos, líderes empresariais, todos, muitas vezes, têm falhados a cumprir com expectativas. Tem alguns que brilham em um ou dois países e os seus esforços não são suficientes para formar uma massa crítica para fazer uma diferença significativa para o continente africano. o que precisamos é de uma massa crítica de bons líderes, líderes eficazes através do continente. É por isso que me dá muito prazer que o Centro África tenha elaborado esse seminário e os seus programas para o continente. essa iniciativa e outros deveriam ser encorajados e apoiados. Senhores e senhores, como eu já mencionei, os nossos desafios em África são muitos. Eu manteria o diálogo a nível dos desafios que enfrentamos em termos dos choques provocados pela Covid-19 e examinar o papel de todos nós que somos líderes em nossas diversas esferas para abordar esses desafios. A maioria, se não toda a África, todos os desafios africanos hoje em dia abrangem a Covid-19. A pandemia tem provocado grandes conflitos também. e as suas implicações socioeconômicas têm exacerbado as tensões sociais e causa grande preocupação para os Estados e as sociedades afetadas pelo conflito. A pandemia tem reforçado esses fatores que tornam a insegurança através do continente a propagar-se. Vamos examinar essas questões com implicações de segurança através do continente. Deixa eu iniciar ao dizer que embora não haja grandes números de mortes como se esperava de covid-19. As economias africanas foram muito afetadas pela covid-19. A pandemia tem estagnado e em alguns casos revertido o crescimento em muitos países. Conforme todas as estimativas, o continente está enfrentar recessões em muitos países. E o PIB de muitos países na média 2,5% de decréscimo em PIB na média no continente. muitos empregos a serem perdidos, a inflação a ser exacerbada. Conforme o Banco de Desenvolvimento africano, o déficit africano está sendo dobrado. O déficit há um alto histórico de 8,4% do PIB e talvez aumente a 10% a 15% no curto ao médio prazo. As flutuações de taxas de câmbio foram também afetadas e exacerbado a inflação. conturbado muito as economias. Tudo isso quer dizer que há menos dinheiro disponível para os governos africanos para financiarem seus programas. Em alguns países já está difícil financiar setores vitais. a pandemia tem criado portanto a necessidade para mais gastos em saúde e iniciativas para proteger empregos e ajudar em geral a cidadania. grandes pacotes de estímulo foram disponibilizados para a cidadania envolvendo enormes custos para os governos. Contudo, à medida que os governos estão a empenhar-se, atores não estatais que estão a promover a insegurança estão a empenhar-se no auge dessa pandemia a conturvar a situação, principalmente áreas terroristas em áreas em que tem controle e influência. Em cima disso, temos o Boko Haram na Nigéria ativamente envolvidos sim fornecer dinheiro para aqueles na área do nordeste da Nigéria para influenciar o povo. Eles querem preencher o vácuo que onde o governo não está a ajudar o povo. Então, preencher aquela lacuna, isso tem grandes consequências em termos de segurança. Inclusão, desigualdade, Covid-19 tem afetado os programas de redução de pobreza. Até 38 milhões de africanos agora estão nas alas da pobreza absoluta em 2021, devido à pandemia. aumentado aumentado o número de pobres acima de 400 milhões ou 34% da população do continente em 2021. o custo estimado de aumentar a renda ao mínimo da linha de pobreza seria 7,8% e 4,5 bilhões de dólares em 2021. a desigualdade provavelmente aumentará devido a esse problema que terá grandes consequências sobre o capital humano e o crescimento de insegurança. Agora, segurança sobre alimentos e comidas. o lockdown tem feito muito para impedir a espalha de covid-19, mas tem tido um grande impacto sobre a produção de alimentos. Para nós, africanos, muitos fazendeiros não puderam trabalhar em suas fazendas e prover os insumos necessários para a produção, os preços para produtos essenciais, trigo, milho, arroz, foram impactados e têm aumentado a insegurança alimentar. Muitos países africanos são importadores desses alimentos. Senhores e senhores, senhores e senhoras, não há debates que esses problemas estão a aumentar. A grande questão é se os nossos líderes possam responder a essas grandes ameaças, a esses grandes desafios. a pandemia tem exposto esses problemas cada vez mais. E o déficit de liderança, não existe país africano preparado para essa pandemia. E a dimensão que está a exibir em outros países do mundo nós todos que estamos e os nossos líderes até agora devem encontrar maneiras para que os nossos países sejam mais resilientes. Mas não é o caso sempre. Continuam a lutar com essa situação enquanto o resto do mundo está a aprender com esses desafios e adaptar-se e prosseguir para a frente. Deixa eu dizer que esse tipo de seminário irá também ajudar a tornar os nossos líderes a seguir um rumo melhor para irem em frente. Deixa eu falar sobre outras experiências que demonstram como a liderança faz uma grande diferença em termos de desafios inéditos e começar por mencionar eu sair da prisão e ser eleito para assumir o cargo de assumir a responsabilidade de ser presidente da Nigéria antes de ser libertado general Bacha tinha planejado para assumir de novo o poder e qualquer voz contra ele foi reprimido silenciado e quando ele faleceu de repente e eu fui libertado o sentimento da Nigéria o sentimento era que o país não poderia sobreviver aos danos que o Abajur tinha causado e quando eu estava a contestar as eleições chegaram para mim e disseram você será o último presidente da Nigéria porque após o senhor não haverá mais Nigéria é essa era o tamanho do problema e claro eu apercebi que as instituições começaram a voltar e depois houve as eleições com os vários partidos políticos e quase 66% dos votos tornaram-me presidente e eu constatei que todos os políticos democratas nos últimos 50 anos em que os militares estavam no poder estavam reprimidos e foi necessário e foi necessário sair dessa situação com o meu partido eu planeei ter um governo nacional o partido ganhou com mais de 63% dos votos e eu expliquei que passávamos por um tempo difícil um tempo de incerteza e alguns pensavam que a Nigéria não ia sobreviver daquilo que o antigo presidente abaixa o submeteu e nós temos 36 estados o meu partido planeou um governo nacional mas decidiu que cada um dos partidos teria um ministro de todos os estados teríamos 36 do meu partido dos 36 estados e se eu quisesse extrair também dos outros dois partidos eu teria que escolher mais de um ministro de cada estado isso significou que fiquei com 49 ministros e isso deu-me um pouco de alívio porque os outros partidos políticos ajudaram estabilizar o país uma vez que havia um outro ambiente para fazer avançar o país o problema é que mesmo nessa altura tínhamos a militância no delta do níger e era uma área com muita agitação e o que é que poderíamos fazer enviar eu enviei mandatários para se reunirem com eles mas eles não se apaziguaram então decidiu o seguinte convidei a esses militantes e cerca de 40 compareceram e eu fiz-lhes uma proposta que eles não seriam presos estariam livres para se encontrar comigo e eles aproveitaram essa oferta e eu perguntei-lhes por que razão qual era o propósito deles e um deles respondeu-me sua excelência quando se é um chefe de estado militar introduzimos a educação primária universal e as crianças iam faziam a escola gratuitamente de contrário não iriam depois passei da primária para a secundária com um plano e que foi bem sucedido e a partir daí também possibilidades do ensino universitário e as pessoas poderiam decidir podem estudar engenharia química um aluno pode chegar até à universidade e mas é esse formado que depois de três anos não consegue um emprego quais são as suas perspectivas e eu pensei muito bem e disse para eles eu compreendo então começamos um programa para lidar com essa situação proporcionando-lhes uma forma de se capacitarem e conseguirem emprego no setor privado nessa área na região do delta do Níger e iniciei um programa especial de recrutamento para eles e também integrei-os nas forças paramilitares e isso acalmou a agitação que existia anteriormente esse é apenas um exemplo talvez agora aproveitando este tema perguntaria aos participantes se querem fazer algumas perguntas obrigada a sua excelência por essas reflexões e observações sobre os desafios que a covid-19 apresenta e também a situação no continente africano especialmente em África estamos profundamente preocupados preocupados e somos obrigados dada a extensão das necessidades que se apresentam de reforçarmos os nossos esforços para combater a situação trazida por esta doença e como frisou é necessária a adaptação há várias coisas que não podemos prever mas temos agora várias experiências no mundo inteiro e há sobre como os desafios estão a ser ultrapassados e no Africa Center nós temos no nosso site uma matéria sobre a situação da covid-19 na Índia em que podemos fazer um paralelo e pensar sobre como podemos sair deste desafio também sublinhou vários exemplos da sua experiência era aquilo mesmo que esperávamos e obrigada agora passo a palavra a Michelle para conduzir o nosso diálogo adiante e ver o que significa antecipar e identificar como por exemplo o caso do Delta do Níger como se podem resolver certas situações certos problemas tem que haver uma adaptação e tem que haver responsabilização também como o presidente Obasanjo disse para se chegar às causas profundas dos problemas agora Michelle por favor obrigada Kate boa tarde a todos na Africa Center e ao presidente Obasanjo é sempre um prazer trabalhar convosco ou colaborar nestas conversas sobre liderança como sabem alguém que tem pontos de vista fortes sobre liderança e o serviço e os exemplos que referiu são importantes a nível nacional eu voltaria aos dois exemplos que deu o primeiro que é a partilha do poder e o acordo que conseguiu fazer para manter o o país estável nessa situação mesmo com toda a incerteza que havia na Nigéria nessa altura e também sobre a insurgência no delta do Nigéria são dois exemplos importantes a nível nacional que nos dão esperança se voltasse e quisesse passar uma mensagem para os nossos antigos alunos que são dirigentes vários níveis nos seus postos que estratégias é que funcionaram para o senhor para a sua excelência que poderiam servir para eles e o que neste caso definiria a liderança adaptativa e falar sobre o que resultou das suas iniciativas muito obrigado Michel eu fico satisfeito por ter visto a significância desses dois exemplos que eu dei mesmo com esses dois exemplos pode-se ver que uma das coisas que eu vi como um grande problema em África foi a diversidade o problema da maioria dos países africanos é a liderança é que a liderança não é apreciada a diversidade é natural é é nos dada por Deus mas a sua gestão é a sua responsabilidade como dirigentes e a maneira como lidam com essa liderança com essa questão da diversidade para mim no meu pensar uma uma das dificuldades ou um dos déficits em África em termos de liderança não não há nenhum país africano que dentro de si não tenha sentido esses problemas de diversidade quer seja do ponto de vista de língua de religião de diferença tribal etc e é algo que precisa de ser gerido e na realidade se for quer seja uma coisa constatada na realidade ou de que se tenha perceção ninguém deve ser deixado de fora ou sentir que está a ser marginalizado porque senão os problemas começam a surgir quando eu fui eleito presidente eu queria que todos os políticos de todos os partidos políticos se sentissem acolhidos nessa nova era de democracia estamos todos juntos nessa situação e da segunda vez da segunda vez isso não foi preciso chamá-los novamente porque já havia democracia Michel o problema que eu vejo é a ótica do problema em qualquer dos nossos países quais são os sinais de má gestão ou falta de gestão da diversidade da diversidade da população quer seja em termos de tribo de língua de cultura em princípio devemos integrar todas as pessoas e fazê-las sentir que são partes participantes interessadas muito obrigada senhor presidente falou da gestão da diversidade talvez como uma das principais lições que temos que continuar a nutrir e a promover os líderes de hoje vão falar que participam nesta sessão vão falar sobre isso na próxima sessão mas a nível nacional há um exemplo em particular que tenho muito este tema havia na Nigéria uma época de incerteza como chegou a decisão nessa altura que essa decisão poderia fragmentar o país então essa questão a nível nacional como na história da a história da Nigéria também lhe deu o nome de o grande líder que nós conhecemos hoje muito obrigado Michel é uma coisa difícil quando eu saí da prisão e depois quando fui escolhido como presidente da Nigéria eu pude ver o conflito entre a Nigéria e os Camarões Os Camarões tinham um litígio no Tribunal Internacional e a Nigéria estava a defender as suas ações depois da minha eleição antes de eu ser empossado eu vi a situação e aquilo que averiguei indicou que havia algo a fazer os advogados os juristas estavam a dizer aos políticos que deveria haver uma lei que que o Tribunal Internacional de Justiça proclamasse ou declarasse que a região em questão no conflito pertencia à Nigéria e nessa altura Kofi Annan viu o problema e convidou isto é o secretário geral das Nações Unidas naquela altura e convidou ao Bia para falar conosco para tratar da questão no Tribunal e ambos os lados ganharam e aconteceu os resultados nós concordamos que qualquer que fosse a decisão ou o resultado judicial nós aceitaríamos e então depois fizemos esforços antes do pronunciamento do Tribunal na AIA de qualquer maneira a declaração foi que a Akassi pertencia aos camarões então essa questão do Akassi e da atividade militar alguns nigerianos disseram bem nós vamos permanecer onde estamos e ficamos com dois terços de Bakassi eu pessoalmente não achei que isso estava certo em primeiro lugar logo na primeira instância não deveríamos ter permitido que os camarões chegassem ao ponto de recorrer ao Tribunal de Haia e também São Tomé e Príncipe e Nigéria tentaram resolver a questão politicamente e amigavelmente e não folhou o áudio a intérprete não consegue ouvir agora então estão a ouvir agora sim melhor então então a declaração sobre Bakassi pertencer aos camarões e eu falei com o presidente Tobias e disse nós temos um caso litigioso vamos conversar para resolvermos as coisas amigavelmente ele disse aos nagerianos que estão em Bakassi acreditam que são nigerianos não são camaroneses então pode haver um problema se for o senhor a falar com eles deixe-me falar com eles dê-me dois anos então no dia em que a declaração sobre o Bakassi foi emitida isto é levou esses dois anos para se chegar a um resultado ele estava a pensar que eu estava a brincar a jogar com ele mas eu disse não mas o tribunal internacional declarou que Bakassi pertence aos camarões e se vocês quiserem sair dos camarões de Bakassi nós vamos arranjar espaço para vocês na Nigéria isto é falando com essa população de Bakassi e disse se vocês quiserem permanecer na Bakassi há já dois milhões de nigerianos que estão nos camarões vocês são mais 50 mil vocês seriam acrescentados a esses dois milhões aqueles que não querem viver nos camarões nós vamos cuidar de vocês e entretanto os camarões vão fazer o necessário quando assumirem essa responsabilidade e depois encontramos nos Estados Unidos e fizemos um acordo e finalmente passamos o poder daquela região mas nesse acordo aliás nessa decisão do tribunal que os camarões subscreveram tivemos a situação em que nós quisemos defender a nossa posição junto do tribunal e perdemos a causa do tribunal que o tribunal tem que fazer a coisa certa muito obrigada senhor presidente foi na realidade uma grande lição de liderança adaptativa agora rapidamente passando para o nível continental seu excelência também é alguém que lutou para que a União Africana fosse a instituição que é hoje e mencionou durante a sua introdução a questão de a necessidade de haver uma massa crítica de gente durante o período em que operou as duas mudanças entre os líderes da União Africana tinha em mente essa massa crítica foi apoiado o suficiente para tomar essas decisões e foi apoiado por esses dirigentes mais jovens nessa altura ou acredita que alguns deles poderiam tomar a decisão independentemente isso também seria bom para partilhar com os nossos antigos alunos Michel muito obrigado o que aconteceu quanto a massa crítica e em termos de maiorias o que é que acontece com os líderes que têm uma certa influência em determinada época em determinada área o que é que acontece então com isso até certo ponto a Nigéria tinha por outras palavras a Nigéria tinha alguma influência na região da África Ocidental naquela altura a África do Sul tem alguma influência na África Austral nessa altura e depois a Nigéria também não tanto não tanto influência como a África do Sul ou a África do Leste mas tínhamos uma determinação então o que é que teríamos que fazer nós os três a Nigéria a África do Sul e a Argélia esses três países nós decidimos que para conseguirmos ter uma massa crítica de gente na África do Norte o Egito tinha que estar associado a nós então falámos com o presidente Mubarak na época e a África Ocidental decidiu que sim bem a Nigéria tem um pouco de influência mas não portamos de vista a população anglófona e francófona então nós incitamos um diálogo com o Senegal e depois na África do Leste falámos com Tanzânia e o Quênia passamos a ter agora nessa altura aquilo que eu chamo de massa crítica África do Sul a Nigéria o Senegal a Argélia o Egito a Tanzânia e o Quênia então poderíamos avançar e era uma coisa que tínhamos que decidir a África do Sul aproximar-se de abordaria a Botsuana a Namíbia e na África Ocidental a Nigéria o Senegal estabeleceria um contato para ou dialogariam com quase todos os outros países da África Ocidental e na África do Maghreb deixaríamos a questão para o Egito e a Argélia e foi dessa maneira que nós construímos ou formamos essa massa crítica para fazer muito do que fizemos e tínhamos uma regra entre nós se Nigéria quisesse algo na arena internacional não tinha por que o Egito a Argélia opusesse e se por exemplo quando a África do Sul se candidatou à Copa do Mundo o meu próprio ministro de esportes foi àquela reunião e disse que a Nigéria estava interessada perdão o som não está a transmitir então diz que não Nigéria não estava interessado pedimos perdão ao presidente Sakurek então que o ministro de esportes nós apoiaremos a África do Sul vocês têm o nosso apoio e funcionou muito obrigado senhor presidente talvez estejamos um pouco atrasados aqui com esse exemplo muito positivo que demonstra liderança massa crítica e liderança adaptiva talvez hoje pudéssemos ver naquele tempo era mais sobre transformação econômica em África podemos então ver essa questão de massa crítica no setor de segurança e utilizar o que vocês tinham naquela época como estratégias e técnicas para colaborarem e demonstrar liderança tal como importa como importava é possível utilizar o mesmo princípio hoje para realmente enfrentar todos esses desafios de segurança que a África enfrenta hoje sim nada mudou a não ser as personalidades África do Sul Nigéria Senegal Argéria Egito agora Marrocos Quênia não podem colaborar e se não vejamos esse tipo de coisa nós olhamos para os nossos próprios países não trabalhamos em silos separados tudo a ser feito precisamos ver as necessidades dos demais países eu disse por exemplo África do Sul vocês precisam de petróleo nós temos 100 mil barris por dia disponíveis então governo é governo vamos conversar não há motivo para hoje fazer o mesmo ter esse tipo de colaboração eu não sei o que hoje preciso hoje temos o problema da covid-19 nós somos o país que consegue produzir a vacina perdão por que que não fazemos que os outros países ou pedimos que os outros países produzam a vacina para nós o que fizemos naqueles dias porque não demandamos caso na outra direção temos o problema de Boko Haram isso demorou para segurar que os países do Lago Shad Niger Camarões acredito que isso pode ser ampliado para incluir o Kina Faso e esses outros países porque estiver a lidar com terroristas e se somente lidar com terroristas dentro do seu próprio país e são esses terroristas que tem uma função ampla eles eles fazem atentado nos Camarões e vão correm para Nigéria Nigéria e vão para Camarões não se deve ter deve-se ter uma colaboração entre os países nesse caso por exemplo quando tivemos um problema em Darfur Nigéria foi lá fomos lá em Ruanda e a ONU foi e foi uma ação singular que era a ONU apoiar as forças da União Africana ao invés das forças da ONU eram as forças da ONU apoiar as da União Africana e realizamos isso na Libéria na Serra Leoa eu acredito realmente que seja qual for a área de segurança que possamos colaborar assim quando eu visitei os três países afetados pela ebola o presidente disse nossa free towns 150 pessoas faleceram de um dia para o outro como aconteceu isso quando a Libéria Serra Leoa e Guiné começaram a partilhar informação e colaborar começaram a administrar as suas fronteiras e começaram assim a lidar com a questão foi uma época difícil mas colaboraram tanto dentro de suas fronteiras e a nível do continente muito obrigado senhor presidente eu gostaria agora de passar a palavra para Kate estamos temos que acompanhar o horário se o senhor tiver que resumir o que disse em três palavras o que o senhor deixaria como lição em três palavras como uma lição para os nossos participantes hoje três palavras seria trabalho deixa que a África trabalhe juntos que a África deveria trabalhar juntos a África trabalhar juntos quatro era um excelente diálogo foi sempre um grande prazer conversar com o senhor sobre liderança o senhor tem tanto ânimo a falar sobre isso agora eu passo a palavra para Kate para a sessão de perguntas e respostas muito obrigado foi um grande prazer conversar com todos vocês muito obrigado excelência e Michelle sempre um grande prazer beneficiar desse diálogo e aproveitar dessa grande história esse grande histórico temos colegas com querem aproveitar dessa oportunidade e apresentar perguntas sobre do senhor que a liderança é intencional que temos que cultivar a liderança em todos os níveis inclusive identificar e reforçar interesses partilhados a nível do continente como o senhor explicou a nível nacional como o senhor também nos disse a Nigéria e acho que essa é uma lição muito importante que acredito que vamos todos analisar encorajo a todos a explorarem como cultivamos essas qualidades de sermos líderes adaptivos e nos preparar para esses momentos em que nem sempre entendemos os desafios mas temos que nos preparar para os mesmos agora vamos convidar os nossos colegas além das perguntas que chegaram pelo chat se puderem utilizar a função de levantar a mão podem utilizá-los e eu vou ligar ativar o microfone para que os nossos colegas apresentem as suas perguntas eu vou também responder as perguntas que estão a chegar via linha de chat deixa eu começar aqui com Kaba na nossa lista de participantes por favor apresentar-se para o presidente apresentar a sua pergunta eu sou Mamadou Kaba ex-presidente do Instituto Independente Internacional de Direitos Humanos Guiné sou atualmente presidente da Liga para Direitos Humanos em África antes de apresentar minha pergunta principal gostaria de perguntar ao senhor ex-presidente quando o senhor reflete quais são o que o senhor pensa que não deveria ter feito não deveria ter feito baseado com base nos objetivos de hoje agora a pergunta principal é sobre Guiné o senhor disse que a África deveria colaborar mas atualmente Guiné está a fechar as suas fronteiras com alguns de seus vizinhos senhor presidente a Nigéria tem muita influência sobre a sub-região o senhor tem muita influência ainda na área de colaboração no continente o que o senhor o que o senhor fará para resolver essa situação da maneira mais expediciosa qual a sua opinião sobre a situação no vale dado toda a sua experiência e admiramos muito o senhor se o senhor fosse consultado agora o que seria o conselho do senhor com respeito à situação não só para as forças armadas do Mali mas as autoridades como IKUAS muito obrigado bem são várias perguntas e se eu puder lidar com alguns quais são quais são o que eu deveria ter feito diferente um amigo meu médico meu em Londres quando ele estava a celebrar 65 anos de idade eu tinha 40 e poucos anos e eu nós saímos para jantar e quando estávamos a esperar o restaurante entrar no restaurante para celebrar o seu aniversário eu fiz a mesma pergunta o que teria feito diferente e ele olhou para mim disse olha só se arrepende o que é muito tarde para fazer eu não tenho nenhum arrependimento porque não existe nada que eu o que é muito tarde eu fazer então é isso que chama arrependimento não tenho arrependimentos não há coisas que eu tive a oportunidade de fazer que não tentei fazer mas em todas as ocasiões quando se tem a oportunidade de fazer uma coisa e tentar fazê-la significa que não vamos lamentar aquilo que não pudemos fazer porque já foi demasiado tarde quando fala de cooperação eu acredito na cooperação a fazer as coisas aos poucos é algo fraco temos que reforçar em quantidade em África a questão é que não trabalhamos juntos como deveríamos fazê-lo por exemplo a situação atual no Mali onde o Mali acha que está a dirigir-se eu diria a mim próprio que eu espero que o Mali não chegue a uma situação de degeneração de um golpe militar e também por causa da maneira como a União Africana tratou da situação de remover o governo ou da forma que estava agindo de forma não democrática e não de acordo com a Constituição pensemos por exemplo no exemplo do Zimbábue em termos de golpes de Estado removeu-se os militares removeram um líder eleito trouxeram outro dirigente e depois o militar tornou-se número 2 e essa abordagem com um líder militar um líder civil talvez se tenha que redefinir o que é um golpe de Estado eu não sei mas a União africana tem que ser clara naquilo que vai ou não aceitar e declarar aquilo que aceitará ou não aceitará e se a União africana não aceita é muito simples declara isso mas e essa seria a minha única o meu único conselho se quiser obter um conselho quando eu era o presidente da Nigéria chamava-se de golpe de Estado algo que aconteceu em São Tomé e Príncipe e na Nigéria numa reunião o dirigente alguém me disse há um golpe de Estado no país e eu perguntei ele disse não vou poder estar na reunião porque por causa do porque fui deposto fui deposto mas não foi deposto venha venha à reunião e ele foi à reunião e depois na reunião eu disse bem eu vou levá-lo de volta ao seu país e eu perguntei como bem como o presidente de São Tomé e Príncipe é que veio aqui e como presidente de São Tomé e Príncipe vou levá-lo de volta e fomos a Cozambungo essa localidade na África Central agora diga a esses rapazes que eu estou a levá-lo de volta e foi isso o que eu o que eu fiz e ele e perguntei quais são as queixas que existem então não entendo porque há esse chamado golpe de Estado então estão a voltar-se contra o seu próprio governo bem esse é um exemplo que eu queria dar acaba a União Africana tem que resolver o que é aceito e o que não é aceito por agora eu sei que aquilo que está na Constituição aquilo que constitui aliás um ato da União Africana abordam um governo não por meios constitucionais mas de outra forma senhor presidente é algo de muito importante um preceito importante em termos dos documentos de fundação da União Africana e a União Africana é um grande campeão um grande defensor mas precisamos de uma massa crítica para continuarmos a proteger e a defender os princípios fundamentais para uma governação democrática e isso aplica-se a todos os povos temos mais outra pergunta vou convidar o senhor Charles Muni creio eu pode apresentar-se ao presidente Oba Sanjo e fazer a sua pergunta Charles Muni muito obrigado senhor presidente sou Charles Muni professor na Lavar University no Quebec no Canadá e sou um dos antigos alunos dos fóruns do Africa Center eu estive em 1992 eu sei que o impacto que isso tem na minha carreira e estou muito grato por ter esta oportunidade de falar consigo mencionou que a liderança deve ser medida a todos os níveis a nível de todas as camadas da sociedade mas não nos tornamos dirigentes da noite para o dia como é que podemos assegurar que em África todas as pessoas com poder estão equipadas para liderar em termos de educação formal e a experiência de aprendizagem durante a sua vida qual seria a estratégia africana para a educação em liderança Charles eu estou satisfeito por pelo fato de você ser um produto do Leadership Forum e o que isso lhe deu na sua vida profissional eu acredito que a totalidade da vida desde o berço até a cova é a escola é uma escola e tem que haver a escola em tudo incluindo a liderança vai haver pessoas com as quais dialogamos ou interagimos que têm compatibilidade com os seus pontos de vista mas particularmente a nível político é muito difícil em África vemos em outros países casos como por exemplo o Reino Unido antes antes de se tornar um dirigente político há um processo pelo qual a pessoa tem que passar tem que ter frequentado uma escola pública e além disso tem que passar por estudos universitários ou alguma forma de estudos superiores de uma forma ou de outra e no final quando passa para um partido começa ao nível quando é um um autarca tem que começar a esse nível ao nível local e depois passa para a House of Commons a Casa dos Comuns e depois passa aquilo que se chama de Bencher e Front Bencher os escalões superiores dentro do Parlamento nos Estados Unidos até muito recentemente quando a América procura por liderança política eles vão ter com o governo ou o Congresso vê-se um processo para essa governação quer dentro do governo ou dentro do Congresso um congressista um senador nós nós não temos isso eu acredito que também deveríamos ter que institucionalizar esse mesmo processo nos nossos sistemas em África isso faz parte do problema que temos na Nigéria e nós dizemos vamos ver quais são os nossos direitos institucionais primeiro porque quando se fala de reestruturar a lei na Nigéria creio que está-se a falar da devolução de poderes etc e se conseguirmos resolver as questões nesse patamar temos que pensar também qual será o processo de elevar a liderança especialmente a nível político a nível militar as coisas são mais claras não se pode ser um oficial a menos que se tenha que sem passar por um treino militar e depende do tipo de treino tem que passar também por certos processos e passar certos exames tem que fazer um exame para se tornar capitão e depois para major tem que fazer um outro exame e até se tornar coronel etc tem que passar pelo colégio de guerra ou outra instituição militar então a capacitação é assim agora o setor privado eles eles também tem esse tipo de capacitação as entidades todas tem esse tipo de capacitação para as pessoas subirem agora na área política em África torna-se o que quiser sem assim não é bom senhor presidente precisamos fazer muito mais para aprofundar as instituições que podem crescer e o senhor apontou as instituições militares quando são profissionalizados e baseados em mérito fazem um excelente trabalho para formar os líderes precisamos fazer mais e aproveitar as oportunidades no lado civil também quero convidar o embaixador de subir a ativar o seu microfone e apresentar-se ao resto da da audiência muito obrigado eu não tenho uma pergunta eu estava aqui a escutar a excelência sua excelência presidente Obasanjo ouvir a sua sabedoria e eu concordo plenamente com o que foi dito eu acho que ele só falou sobre a superfície do tanto que ele conhece queria que tivéssemos tempo para ele falar mais poderíamos ouvir ouvi-lo o dia inteiro temos mais umas perguntas aqui do chat senhor presidente são perguntas demais para eu tocar em todas gostaríamos a visão do senhor aqui tem uma sobre o sistema de estados em África o senhor continua a acreditar que o arranjo presente com os microestados fracos continua viável deixa eu repetir a pergunta diz aqui o arranjo atual com muitos estados fracos se isso continua viável e pergunta não é necessário que a África reconsidere a ideia de da unificação como solução aos nossos muitos desafios eu poderia acrescentar uma pergunta relacionada sobre o sul do Sudão e perguntar sobre a experiência do senhor como líder que experienciou a transformação da Nigéria como que o senhor abordaria o país mais jovem da região e o senhor sabe que estão a lutar com a partilhação do poder e inclusão temos estados como o sul do Sudão o continente como todo com um agrupamento de micro estados e estados fracos e com alguns líderes acidentais entre aspas e as suas ideias sobre essas questões muito obrigado deixa eu falar sobre a primeira questão muito obrigado acredito que se tivermos tempo há muito a dizer sobre as diversas situações nas diversas regiões do continente estados viáveis e fracos o que torna o estado fraco meus irmãos e irmãs é uma história verídica que eu vou contar em Guiné-Bissau houve uma eleição eu era o presidente da União Africana e o John era o diretor de EQUAS antes da eleição antes de concluir a eleição um dos candidatos declarou-se o vitorioso as forças armadas entraram e eu liguei para o presidente John Cufford e disse presidente aonde está você ele disse que estava em Acra disse eu disse que eu iria encontrá-lo em Acra e vamos a Guiné-Bissau o que vamos fazer lá que vamos acabar com o problema lá eu fui buscá-lo no aeroporto e eu vou e e fomos lá para Guiné-Bissau e quando estávamos a chegar ele olhou da janela do avião e disse olha só não existe motivo por esse país ser pobre veja a vegetação a água esse país não deveria ser um país pobre e eu disse para ele virei para ele e disse senhor presidente diga-me qual país da África deveria ser pobre e ele disse para mim pensando bem nenhum país país algum da África deveria ser pobre então eu diria qual país deveria ser fraco por que são fracos os países por que por exemplo Luanda e Burundi tiveram mesmo mesmo a história pré-colonial tiveram mesmo uma experiência colonial similar um está léguas de distância do outro por que que um está em situação melhor que o outro simples liderança e estamos a falar justamente disso de liderança e Guiné-Bissau estava a dizer é um país o que fruta ou produto agrícola que puser na terra cresce bem quando fomos ao hotel o que vimos produtos importados não abacaxi manga era maçã importada fala-se de pontos fracos perdão o som não está transmitido banana cresce como que é uma beleza manga laranja cresceria como uma maravilha portanto por portanto a situação que enfrentamos em nossos países não é o destino é a escolha dos nossos líderes consciente ou não e é a culpa dos nossos líderes a situação que em que estamos um exemplo aqui a Nigéria quando eu fui eleito não sabia quando a aliança se desintegrou Nigéria conseguiu 50 milhões de dólares eu não sabia quando isso foi as autoridades não estavam usando esse dinheiro porque não precisavam orçamentá-lo estavam a viajar e quando eu fiquei sabendo eu parei com a situação eu disse que vamos utilizar esse dinheiro para o a produção de cacau perdão em 2003 nossa produção de cacau era 150 mil toneladas métricas eu juntei uma comissão para melhorar a produção de cacau com 12 milhões de dólares até 2007 nossa produção de cacau aumentou para 400 mil toneladas métricas eu me lembro o presidente João Cossou dizendo vocês produzem petróleo deixa de produzir cacau disse olha o meu objetivo é produzir um milhão de toneladas métricas de cacau não vai acabar com cana é que o preço seja ideal a verdade é que a Nigéria não ultrapassou esses 400 mil toneladas métricas que ela estava em 2007 essa é a verdade dizendo que Nigéria é pobre quem torna Nigéria pobre se disser que Nigéria é fraco quem torna Nigéria fraco são os nossos líderes pobreza fraqueza portanto eu acredito que Kate e o Centro África para estudos estratégicos estão tentando a fazer por por que estão a fazer isso o que deve como deveríamos pensar que sejam diferentes os países deixa eu terminar por dizer alguém falou sobre eu queria eu queria falar sobre os líderes jovens de todo o continente o meu amigo Lin Kwan eu queria que ele viesse para falar com os jovens líderes no fórum de liderança africana quando eu chamei ele ele disse olha por que você não leva esses líderes para Singapura eu disse eu não tenho dinheiro 40 pessoas eu quero lavar disse nós pagaremos e através de um dos órgãos convidaram e nós fomos por dois dias ele tinha escrito já o seu livro de terceiro ao primeiro mundo e os meus jovens irmãos e irmãs africanos escutaram ao longo de dois dias estavam ansiosos para aprender um deles perguntou no final qual é magia o segredo como vocês conseguiram chegar às suas metas dizendo que não chega não foi nenhuma magia não foi nenhum segredo nós fizemos algumas coisas certas e continuamos naquele rumo e eu disse para os meus irmãos e irmãs é isso é essa a solução saber o que estão a fazer certos e continuar a fazer certo se não estiver a fazer nada certo começa busca o que é o certo e aprofundar naquilo que é certo e continuar no rumo senhor presidente desculpa interromper já passou o tempo estou a ver que temos embaixador fatima mohammed acho que ela quer a palavra final embaixador mohammed então convido a ligar o seu microfone e fazer a sua pergunta bom dia kate consegue ouvir sim continue bom dia michelle luca é bom vê-los a todos bavana ótimo vê-lo senhor presidente meu presidente obrigado por organizarem isto especialmente pela oportunidade de ouvir as reflexões do senhor presidente oba sancho não só um líder para a Nigéria e a África Ocidental mas para o continente africano em geral eu vou tentar ser breve mas há vários temas que ele abordou na nossa conversa uma conversa uma pergunta muito direta muitos dos assuntos que mencionou que estão a projetar-se nos desafios que temos atualmente tanto a nível nacional como continental falando concretamente como é que nós na África de hoje na África Ocidental e na Nigéria podemos olhar para algumas das lacunas e aprender com os desafios do passado e começar a corrigi-los falou sobre uma massa crítica de liderança no continente a certo ponto por exemplo esse grupo de dirigentes como é que vamos assegurar que eles vão realmente liderar e tornarem-se os tipos de dirigentes que vêm da base para o topo às vezes pensamos em liderança do topo para a base mas na realidade é que nós temos muito potencial particularmente a nível das bases como é que asseguramos hoje que vamos começar a colmatar essas lacunas para resolver esses desafios obrigada não sei está a ver uma coisa é a mesma coisa porque estamos a passar ao citar algumas coisas que fizemos tivemos problemas na Guiné-Conakry na Guiné-Bissau e eu decidi bem deixa-me levar o meu irmão e colega presidente que tem a responsabilidade de liderar e fomos lá e eu disse aos rapazes militares lá que eram os autoproclamados generais e também só porque estavam no exército da Nigéria e lutaram contra os guerrilheiros no Níger nós temos que ter uma liderança ativa então os dois resolvemos a questão e voltamos eu contei-lhes a história de São Tomé e Príncipe eu fui ter com o presidente Bongo e disse-lhe temos este problema como é que vamos resolvê-lo concordamos em tentar resolvê-lo e voltamos e resolveu-se o problema o problema que temos é que os nossos dirigentes não agem conjuntamente suficientemente não podemos fazer as coisas isoladamente não podemos fazer nada sozinhos a Nigéria com uma população de 200 milhões de habitantes precisamos de levar outros connosco se não fizermos isso não conseguimos nada temos que agir dessa forma para que outros possam vir connosco aderir eu acredito que a situação em que nós tivemos em meados no início deste século em 2000 2001 2003 por aí nada tinha mudado quase nada tinha mudado mas as dramatis personae os personagens mudaram então tivemos os mesmos resultados não conseguindo quase nada até que alguém podem imaginar ir ter com um presidente ter uma familiaridade tratarem-se por tudo etc e dizer acontece isto o que é que nós vamos fazer sobre isto eu não vejo nenhuma outra saída outra maneira não vejo outra maneira nós tornamos a questão complexa difícil mas não é não é difícil um presidente ir falar com outro presidente cara a cara eles juntam os seus esforços para resolver alguma questão mas o que acontece é que nós agimos isoladamente em sírios não dialogamos o suficiente não nos fazemos acompanhar de outros o suficiente e eu acredito que precisamos de fazer muito mais nesse aspecto mesmo dentro dos nossos próprios países a Fátima tinha essa pergunta mesmo dentro dos nossos países no outro dia eu estava a falar com a Fátima ainda está aí na na linha ela ainda está aqui presente embora esteja com o microfone em mudo bem o que se passa nos países se deixarem as coisas serem sempre resolvidas pelos dirigentes o áudio está deficiente a intérprete não consegue ouvir bem agora podem imaginar quanto melhor será para as duas comunidades e a impressão também que dará na Nigéria se virmos esses tipos de coisas quão melhor é que as coisas poderão tornar-se eu acho que só precisamos de trocar ideias e fazer aquilo que é certo senhor presidente não há outra maneira senão ser ativo e proativo exatamente sua excelência muito obrigada por ter passado este tempo connosco e pelas suas palavras de sabedoria e pelos exemplos que nos deu nós desejamos sempre ter mais líderes como sua excelência e os poderes mudam mas temos que cultivar os interesses comuns e compromissos e valores e esperamos que todas as nossas sociedades floresçam assim e nos permitam viver de uma maneira segura completamente e esperamos ou temos esperança na prosperidade em todos os lugares muito obrigado pela sua inspiração e a sua continuada liderança no continente e no mundo inteiro na verdade é um prazer enorme passar este dia connosco em nome do doutor Luca e do Africa Center e a Michelle obrigada também obrigada sua excelência por esta sessão fantástica e temos tantas perguntas que foram postadas no chat line peço desculpa por não termos tratado de respondido imediatamente a todas essas perguntas mas o seu empenho é muito apreciado e muito obrigado por tudo aquilo que tem feito e que continua a fazer muito obrigado sinceramente do fundo do nosso coração por ter passado este tempo connosco hoje eu agradeço muito obrigado foi-me um grande prazer Luca muito obrigado e Michelle obrigado a todos pelas perguntas também agradeço a todos e se houver alguma coisa que ficou de fora voltem outra vez e agora deixe-me dizer isto eu tenho muita esperança em África nós temos visão e temos capacidade para tornar África um lugar melhor ainda não chegamos a realização desse objetivo mas estamos a caminho disso e espero que isso aconteça durante a minha vida muito obrigado sua excelência vamos todos trabalhar afincadamente para que haja essa liderança no continente e apreciamos obrigado a todos os nossos colegas a todos Obrigada.